Gente, uma outra votação importante que nós tivemos no Senado, aliás, na Câmara e agora vai para o Senado, é referente ao seguro DPVAT, nós já até anunciamos aqui na semana passada, que é o que tudo indica, ele vai voltar. Com outro nome, mas é a mesma cobrança. E é o seguinte, no dia de hoje, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, o senador, se comprometeu na sessão desta quarta-feira que na próxima semana já vai colocar, então, em análise para que tramite o mais rápido possível e a cobrança do seguro DPVAT volte. E aí, será que os senadores, 81 senadores, como será que cada um vai votar, hein? O senador Jorge Seife mandou para nós, inclusive, uma participação falando sobre o que ele acha do retorno dessa cobrança. Vamos acompanhar? Olá, pessoal do Te Atualizei. Uma honra estar aqui com vocês. Sou o senador Jorge Seife. Gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião sobre o retorno do DPVAT. A volta do DPVAT, com o novo nome de seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, é um total retrocesso e desrespeito com você, cidadão brasileiro. Uma taxa que, justamente, pelo excesso de arrecadação e denúncias no passado de corrupção e desvios, foi extinta pelo nosso presidente Bolsonaro em 2021. E a volta desse seguro, com a justificativa de proteção à vítima de acidente de trânsito, vai fazer com que os motoristas ao redor do nosso país tenham que pagar mais de R$ 3,5 bilhões só em 2024, segundo o cálculo preliminar da SUSEP. E para agravar ainda mais essa situação, pessoal, durante a votação na Câmara, os deputados emendaram o Jabuti, que altera o arcabouço fiscal e permite antecipação de abertura de crédito suplementar em cerca de R$ 15 bilhões para o desgoverno. Então, meu compromisso, no Senado, nós da oposição, não vamos aprovar mais esse imposto para o Cidadão Brasileiro. E, além disso, não vamos permitir que essa votação aconteça no escuro ou no afogadilho. Vamos analisar a fundo, com lupa, os cálculos justificativos desse projeto que afeta o bolso de todos nós e, na prática, não protege ninguém. Quero dizer ainda que conversamos agora com o senador Cleitinho e ele já tem uma proposta de que esse seguro seja opcional. Uma emenda ao projeto que ainda está na Câmara, vai tramitar para o Senado, que é uma forma de nós da oposição, pelo menos, darmos a opção para o brasileiro escolher pelo seguro obrigatório ou não. Um forte abraço, Deus abençoe, tamo junto!